É bom que narre a aula de geografia do estádio, Luizinho, isso é incrível. Porque esse Maracanã, cara, é um sonho para muita gente vir aqui no Maracanã um dia ver um jogo do Maracanã. Diga, Pedrosa. Quer ouvir a galera que veio aqui no Maracanã? Vamos lá, porque a gente está vendo os melhores momentos aqui, mas pode trazer a galera aí. É o seguinte, o que você achou do jogo ver aqui o Maracanã? Gostou do Vasco? Gostei. Desempenho totalmente diferente contra o Fluminense. Jogamos muito e agora eu vou mandar um recado aqui. Ô urubu, pode esperar que a sua hora vai chegar. Ô urubu, pode esperar que a sua hora vai chegar. Valeu, Cazé. Valeu, Cazé. Chora, Fernandinho. Aí, Cazé, Globo é lixo, só mais é Cazé TV. Aê, Luizinho, está aí a galera aqui que está comemorando. Essa é a galera que está aí nas arquibancadas. Aquele lance do gol, né? Eu acho que foi isso, Luizinho. Eu acho que ele abriu um pouquinho o pé. Aquela coisa, é gol, está fácil, então eu vou fazer o mínimo possível para não perder. E você acaba perdendo. É, e assim, a minha pergunta para ele era não necessariamente só do aspecto psicológico, mas também até no aspecto de movimentação, que a gente vai precisar até entender. Mas assim, o centroavante, você tem duas coisas para analisar, pelo menos eu entendo dessa maneira. Se ele está sendo participativo, está no lugar certo e depois se ele está sendo efetivo. A parte da efetividade, talvez ele tenha ficado... Ele deixou a desejar hoje, porque ele perdeu dois gols, que para ele, naturalmente, são gols mais fáceis de serem feitos. Aquele primeiro, muito mais fácil. Mas o importante também, Bruno, é que ele está lá, ele está participando. Ele não é só o cara do último toque, ele está raspado aqui, tenta participar do jogo. Exatamente. Tem que ajustar mais, de repente, a questão técnica, né? É, exatamente, né? Assim, falando um pouco mais sobre o jogo no geral, né, cara? O Botafogo foi muito aguerrido, como ressaltou bem o Juninho, cara. Assim, alguns acontecimentos, o Rafael perdeu a cabeça, né? Mas muito sangue quente, né? O jogo teve tudo, assim, no primeiro tempo. Foi mais de uma hora de primeiro tempo, se você for parar para pensar. O primeiro tempo terminou às 9h31. Então, muita coisa aconteceu, o sangue ferveu. E essa simbiose, né, foi muito interessante. Porque os jogadores do Botafogo, depois de uma derrota, foram lá e a torcida cantou muito eufórica. Talvez, é, mais eufórica do que se fosse um jogo em 1x1, com 11x11, né? Reconheceu o esforço dos jogadores, né? E a gente está falando de, nesse momento, né? Os quatro grandes do futebol carioca nas quatro primeiras posições. O Flamengo com jogo a menos contra o Resende em primeiro. Botafogo em segundo. Fluminense em terceiro e Vasco em quarto. Deu para entender, né? Por enquanto, as semifinais acontecendo entre Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense. Esse é o cenário atual. A gente ainda tem, terminamos agora, a gente tem oito rodadas. Rodadas concluídas do campeonato carioca de um total de 11. Então, teremos a nona, a décima e a décima primeira. Não tem nada definido ainda ali. Não tem nada definido. A gente tem, especialmente, o Volta Redonda e o Bangu, tentando se colocar ali numa situação de brigar pelas quatro primeiras posições. E jogando bem. O Felipe fazendo um belíssimo trabalho com o Bangu. O Volta Redonda jogando muito bem também. Isso é muito bom e traz valor para o campeonato. A gente foi esquecendo um pouco os campeonatos estaduais. Sempre aquela discussão se tem, se não tem, mas faz parte da nossa cultura, né? Então, o campeonato estadual de nível é muito bom de ver mesmo, sabendo que é muito desgastante para o jogador. Eu ia só confirmar aqui a diferença de pontuação. O Vasco chegou a 14, o Volta Redonda 13 e o Bangu 12. O Madureira tem nove, talvez um pouquinho mais distante, mas, assim, dos seis primeiros ali, o Vasco é o quarto com 14. O Vasco ainda pega o Bangu, né? É, o Vasco vai mostrar esse jogo aqui, inclusive, se não me engano, na última rodada. Enfim, aí eu vou confirmar isso na última rodada. Aqui Vasco e Bangu. Então, esse jogo vai ser ao vivo aqui também na KZTV para a galera acompanhar com exclusividade com imagens. Então, é um campeonato que o jogo de hoje para o Vasco, ele tinha um peso não só histórico. A gente está falando de um time que tinha perdido as últimas nove partidas contra Fluminense, Flamengo e Botafogo, mas tinha um peso enorme para o campeonato, né? Cara, assim, o Juninho ressaltou bem a parte coletiva, a competitividade entre os clubes no Campeonato Carioca nos últimos anos e eu destaco também a qualidade individual. A gente está vendo muitos jogadores que saem do futebol carioca, do Campeonato Carioca. Geralmente, a gente vê isso no Campeonato Paulista. Jogadores saem, se destacam no Paulista e vão para um clube de Série B, de Série A. Isso está acontecendo muito no Campeonato Carioca. O Chay sai da portuguesa, faz uma Série B brilhante pelo Botafogo em 2021. O Aleph Manga sai do Volta Redonda e fez uma boa Série B pelo Goiás e uma boa Série A agora pelo Curitiba. O Lele tem tudo para se destacar também pelo baixo da gama, está jogando muita bola no Volta Redonda. Então, um campeonato com clubes pequenos fazendo campeonatos organizados gera bons ativos para o futebol brasileiro. Perfeito. Tchau.